A CIDADE NO BRASIL Para atingir um objetivo, é preciso saber o que se quer alcançar. Isto aplica-se à gestão das florestas. Um inventário florestal ajuda a encontrar o norte na tomada de decisões sobre as nossas florestas. Os inventários florestais nacionais são o principal processo para a monitorização das florestas. O primeiro foi realizado em 1965. Desde então, novos inventários têm sido publicados de 10 em 10 anos. Atualmente, está em marcha o sétimo inventário. Trata-se de um processo de natureza estatística e cartográfica que tem por objetivo avaliar a abundância, o estado e a condição dos recursos florestais nacionais. Permite traçar um retrato rigoroso da nossa floresta e de outros ecossistemas e obter informação sobre a diversidade de espécies e o estado de vitalidade dos principais produtos da floresta, como a madeira, a cortiça e a resina, sobre a biomassa e o carbono armazenado e o estado de conservação dos habitats. Os inventários baseiam-se em recolhas de dados feitas a partir de imagens aéreas e em medições e observações feitas no campo em todo o território nacional. Os dados são depois submetidos a uma análise estatística rigorosa que permite tirar conclusões. Os inventários florestais nacionais são realizados sob coordenação do ICNF, tendo o mais recente 2015 como o ano de referência. Os dados recolhidos revelam a existência de cerca de mil milhões de árvores, ou seja, 100 árvores por cada cidadão português. Os montados de sobro e azinho, sobreirais e azinhais, são a principal ocupação florestal em termos de formações florestais. Representam um terço da floresta, com cerca de um milhão de hectares, localizando-se sobretudo a sul do rio Tejo. Em segundo lugar estão os pinhais, que se mantêm como a principal ocupação florestal em armazenamento de carbono. Considerando as espécies isoladamente, o primeiro lugar pertence ao eucalipto. Outra conclusão é que a floresta nacional é sobretudo composta por espécies autóctones, como os carvalhos e os pinheiros. O mais recente inventário permitiu ainda saber que a floresta se mantém como o principal uso do solo nacional e que as áreas agrícolas estão em queda. Graças a este retrato da floresta, sabemos também que nas florestas portuguesas verifica-se um aumento do nível da biomassa linhosa e do carbono armazenado nas árvores vivas e em outros reservatórios, como a madeira morta, folhada e matos. Estes dados atualizados e confiáveis são de extrema utilidade tática e estratégica. A nível nacional, servem de base ao poder público para a definição de políticas de conservação, desenvolvimento e uso dos recursos florestais. Por outro lado, fornecem também informação crítica para várias fileiras, como a da cortiça, da pasta de papel, da madeira e outras indústrias de base florestal, dando suporte à tomada de decisões estratégicas e de planeamento. A nível internacional, os inventários permitem a produção de estatísticas agregadas que funcionam como bases para a monitorização das convenções sobre alterações climáticas, desertificação e diversidade biológica. Paralelamente, este censo da floresta é uma interessante forma de manter a sociedade informada e uma ferramenta poderosa para gerirmos o presente e planearmos o futuro para o bem de todos.